Não é coisa que usa hack, né? Os caras que usam hack. Tem os hacks aí, né? É, mas é o hack, cara. Às vezes o hack ele faz pra vender o hack dele e tal. Ele, de repente, precisa do dinheiro e tal. Tem uma motivação. Esse hack tá inteligente. É, o cara tá fazendo business ali. O cara vai lá me ver, vê onde eu tô pra ir lá. Chega de helicóptero. Bum! Acabou, morreu. Meu caminhão, o carro... Qual a alegria de... Vai clipar aquilo ali e vai lá. O dia que eu matei o Ronaldo. Exatamente isso. Exatamente isso. É só isso. Pô, mas eu morro todo dia mil vezes, porra. E você faz mil pessoas felizes todos os dias.